Música Amo Francisco Tavares dos Reis, a Cotuís, Tamba sofre mora de complicação. Leirakne, hatou-se padre Carleto Titilaca, Haufainhalau celebração Misericuém, Amo Matabian, Francisco Tavares dos Reis, E a Seminário Menor Balidi, E a Terça Semana Nem. E a oportunidade ne, Amo Carlito Titilaca Hateten, Padre Tavares, a Cotuinha Vida e a Mundo, Tamba sofre mora de complicação durante o time barra que nilaram. Moras, não é bem, mas a primeira é uma estroca. Estroca e a segunda é uma estroca. A primeira é uma estroca. Ela é sempre lá. Ela é sempre lá. Lá eu nunca uso. Agora, quando coloco aos bebês, e a meantime, o compromisso. Era uma estroca em dia luz. Durante a mesma hora, eu te amo. Sim why, qual é a Tavares dos Paraíba, ORB Templar remaja. Então, a Universidade de Fátima e o Maluan é que não é o que 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 é. Padre Carlito Titilakatutan, durante a parte da Congreação RASIC, o que se tornou muito bem no hospital, deixou o tratamento do Dr. Sirac, que conseguiu salvar a minha vida, também morreu a feta-teves para a minha condição. O tratamento Sirac é que é o que é o que é. É o que 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 é. O que é 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 o O que é isso? A gente tem a força de vontade, mas a gente tem que ir embora. Reisim Lima, Nohala Oknar, Nuda Diretor Espiritual e Seminar Menor, Nossa Senhora de Fatima, Nuhakutuis e Alorunhitu Fulanmarsutinanem. Equipo Cobertura, Jemen.